fala galera então hoje tentar fazer a personalização desses botões aqui ó tirar esses leds e suas lâmpadas originais são laranjadas eu vou tentar colocar um led branco lá dentro tirar os adesivos laranjado que só em uma ação fica fica não vai ficar é branca nem então galera continua a saga aqui do a troca da eliminação dos ronda city esse que é o ronda city sport 2014 desmontei comprei os leds e vou colocar agora aqui são três meses também vou colocar os três aqui aí galera aí são três led desse aqui que eu tô colocando ele é 360 são três led de cada led aí agora aqui ó 123 top desculpa eu carro do ar e beleza agora vou montar aqui na prazer o recitado fazendo os testes finais aqui já conectei os cabos todos aqui da multimídia agora falta aqueles três cabos do ar linha tá ligado só testar aqui ver como é que tá a música já tá tocando ali para mim poder tocando wi-fi conectado ligar a rádio para ver se ela tá funcionando na rádio certinho certinho agora vou terminar de montar e vou mostrar o resultado pra vocês aí tá ligado não tá vendo então galera finalizado painel montado de novo troca dos leds lembrando galera que dentro aqui ó por trás lá tem que tirar um adesivo laranja e se não não fica não fica não ficou esse resultado que vai ficar aqui agora beleza vou ligar aqui ó tá desligado o farolete ó vou desligar vou ligar ó ó aí a noite e aí a noite não vão ver tá de dia né mas de noite não o resultado como é que vai ficar aqui embaixo também tá acesa de noite não vou jogar um vídeo de noite também beleza ó desligado ligado ligado desligado ligado prepara para o resultado de noite aí e aí galera ó como é que ficou o resultado aí ó top né gostei do resultado aquele led laranja original é feio demais aí ó branquinho e aí 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 e aí